Agora minhas plantas aqui Mas é igual eu tô falando que você, meu filho Ficar longe da rua, ficar longe desse pessoal aí, entendeu? Estudar Eu sei, mãe Bom mesmo, porque, ah lá Ah lá, olha pra você ver, ah lá Alé, é disso que eu tô falando Não quero ver você andando com esses meninos aí não, tá? Eu tenho pra mim que o da esquerda usa droga E o da direita parece o da esquerda, ué? Não, meu, nem conheces, não Colê, Lucão, meu filho, dá ideia Colê, Lucão, fraga esse canarim que eu roubei Eu digo, eu comprei ele, isso Ué, cadê ele? Fugiu Cê tá sumido, Zé Nunca mais cê piou lá na rua, o que que tá pegando? É mesmo, tem mó tempo que eu não vejo cê lá, ué E aí, minha senhora, satisfação total daqui, naipo, cê tá ligado, hein? Satisfação, senhora Colê, Zé, vambora que lombrou, viu? Ah, eu tô é bolado que o canarim fugiu, só O que que eu falei que cê aqui é bom? Não, só, não, 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 não Não, só, não, 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 não